Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Poli Gonçalves! E nesse vídeo de hoje, eu e a Inara, linda essa maravilhosa que tá passando aqui no card pra vocês, trouxemos várias ideias de decoração aí pra área externa, que pode ser tanto sacada ou pode ser varanda também. Então vocês podem aproveitar muito essas ideias, cada um trouxe três pra vocês. E se você ainda não conhece o canal da Inara, você está esperando o quê? Precise ir lá correndo conhecer, porque tem vários DIYs muito fofos e elas sempre arrasam, viu gente? Então aproveita, se inscreva por lá e se inscreva aqui no canal também se você acabou de chegar. E já deixe o meu like se vocês gostam desse tipo de ideia e querem que eu traga mais aqui pra vocês. E agora, bora lá comigo aos DIYs! Vamos pegar essa caixinha aqui de suco, ou pode ser caixinha de leite também, e cortar mais ou menos aqui uns 12 centímetros. Em um EVA, vocês cortem o emoji favorito de vocês, a carinha favorita de vocês. E depois, passem cola quente e cole essa imagem por dentro da caixinha. Passem óleo de cozinha mesmo por dentro de toda a caixinha e também em cima do moldezinho que a gente fez. E também nesse potinho aqui pra gente encaixar por dentro depois. Agora vocês vão diluir aí o gesso em água e depois despeje dentro da caixinha. Coloquem aqui o potinho bem no centro e pra poder ficar mais firminho, vocês coloquem aí uma fita crepe por cima. Depois, aguardem alguns minutos pra endurecer. Aí vocês retirem o potinho primeiro. Depois, com o estilete, se forem crianças que peçam ajuda de um adulto, vocês removam tanto a caixinha quanto também o molde. Agora é só vocês pintarem com a tinta PVA ou tinta acrílica e prontinho o nosso primeiro DIY! Nesse primeiro cacto, vocês façam aí uma bolinha com papel alumínio e cubram ela com um biscuit verde. Essa massinha é a mesma que tá passando aí no card pra vocês. Façam primeiro essas marcações aqui no centro e depois, com a régua, vocês vão marcando as divisas nas laterais. Agora com os dedos mesmo, vocês vão puxando e dando a forma aqui do cacto, como eu tô mostrando aqui no vídeo. Peguem agora uma sombra aí para olhos ou x-parcel e sombreiem essas bordas aqui. Vocês podem usar uma sombra roxa ou a sombra vermelha que o efeito fica bem melhor e bem mais realista. Peguem aí uma bolinha vermelha de biscuit, achatem e como objeto qualquer vocês marquem as pétalas. Colem a flor no cacto e por cima coloquem uma bolinha e texturizem aí dessa forma. No segundo cacto, façam um rolinho com papel alumínio encaixando o palito aqui no centro. Cubram com o biscuit verde e agora é só vocês repetirem a mesma etapa, como lá fizemos no primeiro, pra modelar e sombrear também aqui o nosso cacto. Para fazer esses espinhozinhos aqui, eu tinha aqui essas cerdas, mas vocês podem cortar aí de uma escova de dente. E agora é só vocês irem encaixando em alguns lugares aqui do cacto pra deixar ele mais real. E terminamos a nossa segunda ideia! No último DIY eu peguei esse banquinho aqui, que eu tinha aqui em casa, e eu já pintei aqui os pezinhos com a tinta em spray cobre. Cortei aqui dois pedaços de espuma um pouco mais largo que o assento e um tecido também maior e um plástico pra proteger o assento. Por último, cortei no feltro uma carinha aqui favorita minha, emoji também. E agora é só vocês pegarem a espuma, colocarem o forro por cima, depois colocarem a carinha que vocês cortaram aí e por fim o plástico. Virem pra baixo, encaixem o banco por cima e agora com uma linha bem grossa e uma agulha aqui grande, vocês vão primeiro costurar dos quatro lados pra poder prender esse tecido amarelo. E depois repetir a mesma coisa pra prender também o plástico. Peguem uma linha um pouco maior e costurem em volta de tudo pra prender até que fique assim. Por último, é só vocês embustirem todo o tecido pra dentro e olha que fofurinhas ficaram os nossos banquinhos! Prontinho, meus amores! As minhas ideias foram essas! Me digam aqui nos comentários quais das ideias que vocês mais gostaram e agora sabem o que vocês devem fazer, né? É irem lá no canal da Inara pra poder assistir as outras três ideias. E também me sigam nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. O link tá aqui abaixo na descrição pra vocês. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Um beijo enorme pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.